A SESF vai monitorar a água que pode ser contaminada pelo necrochorume, aquele resíduo que sai dos túmulos. Para isso foram instalados poços nos cinco cemitérios de Londrina. Dez poços de monitoramento foram instalados em cinco cemitérios, dois em cada um. O objetivo é monitorar a água que pode ser contaminada pelo necrochorume produzido nos cemitérios. Esse monitoramento possibilita uma identificação de eventuais problemas de imediato, antes que se gere uma contaminação que seja visível até aos olhos. As obras começaram na semana passada e custaram 70 mil reais. Todos os poços já foram instalados. Eles têm cerca de 30 centímetros de diâmetro e até 25 metros de profundidade e são colocados na parte mais baixa do terreno. A empresa responsável pela instalação já fez uma análise prévia para verificar a qualidade da água e o resultado será entregue na semana que vem. Vai ser uma forma muito eficaz de você, se caso acontecer alguma tragédia pela cidade e vier a derrubar algum líquido na terra, a gente poder sempre ter um poço para poder fazer essa análise. Sempre que necessário, esses poços estão à disposição para poder ver a qualidade da água, que passa no nosso lençol freático. Por enquanto, apenas os cemitérios da zona urbana receberam os poços de monitoramento, entre eles o Jardim da Saudade, aqui na zona norte da cidade, que na semana que vem terá toda a área do conjugado pavimentada. Mas a ideia é levar os poços também até os distritos. Agora a nossa preocupação é poder pavimentar os cemitérios distritais e depois desses cemitérios pavimentados, aí sim ampliar também para esse serviço nos distritos. Obrigado. 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 Obrigado.